O tempo é uma grande ilusão Abro os braços e vejo passar o vento Por entre os dedos sinto o tempo ir Abro os braços e vejo o meu pensamento Parado sem chão nem teto Querendo estar aqui Sem hora, sem tempo pra medir Estar aqui Na hora de decidir ficar O tempo é uma grande ilusão Abro os olhos e vejo passar os carros Por entre as veias andam sem parar Abro os olhos e vejo os automóveis Parado sem chão nem teto Aluminar Parar aqui O tempo é uma grande ilusão 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 Em mim O tempo é uma grande ilusão O tempo é uma verdade Iba uma grande ilusão O Senhor O tempo é uma grande ilusão O time é uma grande ilusão Abro os olhos e vejo meu pensamento Parado sem chão e teto Querendo estar Sal é o mar a secar Chuva atrás O que já subiu Se parar pra pensar Resolveu como um rio Se parar pra pensar Tudo vendo o que te instruiu Sem amor só vai dar No vazio como um rio Roda, gira, solta centelhas Que faz a vida Os grãos de areia mar Veste em trapos Solta, fria, luz Que se enlaçam E faz um novo estar Renovar Renovar Circular Tudo é tudo Volta prontinho Partir Sem amor só vai dar No vazio como um rio Roda, gira, solta centelhas Que faz a vida Nos grãos de areia mar Veste em trapos Solta fiapos Que se enlaçam E faz um novo estar E faz um novo estar Pra puí Comenta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esperar que se vá de outros carnavais Esperar que acorde, esperar demais Esperar acordes, esperar os demais Esperar ser forte, espera um pouco mais Esperar ter sorte pra poder arriscar mais Esperar a morte depois de aposentar Esperar ir pro norte pra poder Esperar Esperar pelo amor que vai chegar Esperar, esperar, esperar por um novo amanhecer Está esperando o quê? Esperar pelo amor que vai chegar Esperar pelo amor que vai chegar Esperar ter sorte, espera um pouco mais Esperar ser forte pra poder arriscar mais Esperar a morte depois de aposentar Esperar, 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 ir pro norte pra poder Esperar, 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 esperar Esperar pelo amor que vai chegar 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 Com a pá, Modela Castelos Com as mãos a trabalhar Esperar pelo amor que vai chegar No papel desenho amarelo Vale tudo até borrar É o que será Esperar pelo amor que vai chegar Mas com amarras desfeitas Sem se perguntar Dos seus limites Anseios ou sonhos voar É tudo o que pode fazer É tudo o que acontece É o que será Mas com amarras desfeitas Sem se perguntar Dos seus limites Anseios ou sonhos voar É tudo o que pode fazer A noite vem pedir pra ficar Mas eu não sei não Me tira a paz da solidão Acho que percebi no olhar Não vou pensar não Me traz o cais da inspiração Se o som que vem desse violão Fizer você ver Que além de acordes Se você me olhar Sem querer Vai notar Que me faz renascer Vem Vem Tchau 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 Fizer você ver Que além de acordes essa canção Vem, dá lugar pra sonhar Pra esquecer e mostrar Que a pureza nos faz Viver Se você me olhar Sem querer Vai notar Que me faz renascer Vem Vem, dá lugar pra si Vem, dá lugar pra si Vem, dá lugar pra si Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já não pôdei beber Faltar 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 Pra outro lugar E tudo ficar pra trás Trilhos, caminho de quem Passa de trem ali De Salvador, Adalim Pode dar em Dakar Desertificado, ser Para a estrada de trem E depois de um garrafar Já não poder beber Faltar 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 África Samba é daqui, Samba é da África Ocidental Você é da África, você é daqui, Você é matéria universal Somos de nenhum lugar Livres para amar Sem fronteiras, pra cuidar Bandeiras, pra quê? Pra quê? A África A África Samba é da África, Samba é daqui, Samba é da África Ocidental Você é da África, você é daqui, Você é matéria universal Somos de nenhum lugar Livres para amar Sem fronteiras, pra cuidar Bandeiras, pra quê? Ah, pra quê? Ah, pra quê? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quando chover Quando esfriar E não poder sair Só carregar Nascer Morre pra sol Para ajudar Pra acumular Pra ter Quando chover Quando esfriar E não poder sair Quando o dia Arraiar A trabalhar Até o sol Se pôr E quando anoitecer Reproduzi Porque o dia Já passou Sempre a mesma história Muitos dias assim Até virar História Com começo E fim 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 Cedo Cedo demais É tarde Dimens Luz Por demais É ver Muito Menos Mais Aguardente Eu quero Estar Menos Consciente Consciente Dora Estrada Que o prazer anda Também Saudade Saudade é faca Que também serve Para o bem Saudade é faca Dora Estrada Que o prazer anda Também Saudade é faca Que também serve Para o bem Saudade é faca Saudade Com A Sabe Que Sabe A Vem pra descer a pé na estação, vamos pra outro lugar Fazer amigos, cantar canções, a vida celebrar Vem pra descer a pé na estação, vamos pra outro lugar Rever amigos, cantar canções, a vida celebrar Basta poder sentir, só na pele entrar, para colorir Vem pra descobrir, pelo caminhar, para celebrar Basta poder sentir, só na pele entrar, para colorir Vem pra descobrir, pelo caminhar, para celebrar Vem pra descer a pé na estação, vamos pra outro lugar Fazer amigos, cantar canções, a vida celebrar Vem pra descer a pé na estação, vamos pra outro lugar Rever amigos, cantar canções, a vida celebrar Basta poder sentir, só na pele entrar, para colorir Vem pra descobrir, pelo caminhar, para celebrar Basta poder sentir, só na pele entrar, para colorir Vem pra descobrir, pelo caminhar, para celebrar Vem pra descobrir, pelo caminhar, para celebrar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal